Aí ó, tá aí na rodovia Anhanguera aqui em Campinas, consegui encontrar esse fila da street view, quem falava que nunca tinha visto esse cara por aí, só vê as fotos na internet, tá aí ó, ó o cagueta aí, é o Google Maps aí atualizando a região de Campinas, uma tecnologia do caramba, tudo louco cara, vai entrar a região Martão aqui ó, o Google Maps aí, tá aí, Ronda Monda, top